Olá a todos e a todas, meu nome é Janine Silva, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da UF e estou aqui para apresentar o artigo O Ensino Remoto Emergencial no Período da Pandemia, Estratégias, Obstáculos e Condições Favoráveis, cujo eu sou a autora e as coautoras são a mestranda Beatriz Souza, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFIS e a professora doutora Veleida Naida Silva, também da UFIS O tema do artigo é o Ensino Remoto Emergencial nos Anos Iniciais de Ensino Fundamental no Período da Pandemia do Covid-19 E a pergunta que norteou o nosso estudo é O que a publicação científica brasileira tem revelado sobre o Ensino Remoto Emergencial nos Anos Iniciais, nesse período da pandemia? E como objetivo geral, a gente buscou analisar as produções científicas brasileiras publicadas entre 2020 e 2021 Sobre o Ensino Remoto Emergencial nesse período? Especificamente, a gente propôs sistematizar as estratégias de ensino utilizadas pelos professores Identificar os obstáculos enfrentados e analisar as condições favoráveis no período do Ensino Remoto Emergencial Em relação à pandemia do Covid-19 E o cenário do Ensino Remoto Emergencial no Brasil Com base nos dados da Unesco É possível observar que devido à suspensão das atividades pedagógicas presenciais E o esvaziamento das escolas Cerca de um bilhão de estudantes ficaram sem aulas Então, o Ensino Remoto surge como uma solução temporária e de caráter emergente Por isso, há a denominação Ensino Remoto Emergencial Com a finalidade de amenizar os impactos nos processos de ensino e aprendizagem nesse tempo de crise Então, os órgãos reguladores e instituições de ensino Eles optaram pela adoção dessa modalidade de ensino Para que os alunos tivessem acesso às aulas e conseguissem dar prosseguimento ao ano letivo Então, tanto os professores quanto os alunos tiveram que se adaptar Ensino Remoto Emergencial ao uso das tecnologias digitais da informação e da comunicação As TIDICs, as novas estruturas e abordagens nas aulas Pais e Freitas 2020, eles afirmam que se antes não havia a obrigatoriedade de uso das tecnologias Para se realizar as atividades educativas O uso desses recursos multimidiáticos é praticamente indispensável no contexto atual Em relação ao percurso metodológico da nossa pesquisa Ela é de natureza quadra e quantitativa É um estado de conhecimento onde foi realizado um levantamento nas bases de dados nacionais O portal de periódicos da CAP e da PDTB Foram utilizadas três estratégias de busca Ensino em Remoto Emergencial Ensino em Pandemia Ensino em Covid-19 E o processo de seleção, ele ocorreu de que forma? Foi realizada uma leitura, flutuante do título e resumo Para selecionar as publicações que se referiam ao ensino remoto emergencial Nos anos iniciais no período da pandemia do Covid-19 Em relação às publicações selecionadas, foram selecionadas oito Sete artigos e uma dissertação na PDTB E nos resultados apresentamos que o marco temporal dessas pesquisas foi predominante do ano de 2020 Sendo apenas três publicadas no ano de 2021 Em relação às regiões, a predominância das publicações foram na região sudeste Uma publicação da região norte e uma do centro-oeste Os objetivos dessas pesquisas analisadas se referiam à percepção da comunicação escolar sobre o ensino remoto emergencial E as experiências desenvolvidas no ensino no período da pandemia do Covid-19 Sete publicações foram de abordagem qualitativa e uma de abordagem quantiqualitativa Em relação às estratégias de ensino, os autores abordaram que foram utilizados o uso do WhatsApp A postivas impressas e de aplicativos do Google O WhatsApp foi utilizado para se realizar o compartilhamento de textos, vídeos, tarefas E poder manter o contato com as famílias As atividades impressas, eles precisaram incluir aqueles alunos que não tinham acesso à internet E os aplicativos do Google Possibilitaram o acompanhamento dos alunos E facilitaram a realização das atividades e contabilização dessas tarefas Em relação aos obstáculos enfrentados Foi possível analisar a partir das publicações selecionadas A falta de acesso às tecnologias digitais e à internet Dificuldade em realizar as atividades em casa E a fragmentação na relação entre o professor e o aluno Além disso, foi possível observar e analisar a partir das publicações Também as dificuldades dos professores em colocar em prática Aquilo que eles tinham programado A falta de formação para auxiliá-los nesse processo de transição Para o ensino remoto emergencial A exaustão da rotina de trabalho E a falta de concentração e motivação Principalmente dos alunos relacionados aos problemas emocionais Devido a esse contexto que toda a população mundial enfrentou Em relação às condições favoráveis Foi possível analisar a união entre os profissionais da escola Para enfrentar esses problemas com a atuação com o ensino remoto Eles buscaram utilizar diversas ferramentas Foi possível analisar a partir das publicações Ações de empatia e criatividade dessas escolas Além disso, as publicações apontam a reflexão sobre a prática docente E o futuro da prática docente O que ocorrerá a partir de agora com essa experiência com o ensino remoto emergencial E o maior vínculo com a família dos alunos Porque se antes muitas famílias não tinham condições Sejam por conta do trabalho Ou por outros motivos de estar acompanhando seus filhos Com o distanciamento social Eles estavam ao lado dos alunos Ao lado dos seus filhos nesse processo de ensino e aprendizagem E puderam acompanhá-los E nas considerações finais Nós apontamos que as oito publicações analisadas Revelaram de forma geral que foram utilizadas diferentes estratégias de ensino Apoiadas no uso das tecnologias Houve diversos desafios enfrentados no ensino remoto emergencial E também se obteve diferentes aprendizagens com esse processo Não foram apenas dificuldades e desafios Mas também tantos professores de escola e alunos Ganharam algumas aprendizagens Ganharam experiência com todo esse processo Como revela Mourinho em 2007 Situações de crise Eles entrarem à tona vários problemas Mas é em meio a essas situações Que as soluções são encontradas Então, a pandemia do Covid-19 Ela proporcionou a toda a população mundial Momentos de desafios Momentos de tensões Angústias e medos As instituições escolares Professores e alunos Tiveram que se mudar o ensino remoto A essa nova realidade A utilização das SIDICs E as novas estruturas pedagógicas Mas é a partir dessa experiência Que ele desenvolveu Essas novas habilidades e competências Que podem trazer futuramente Inovações para o ensino brasileiro Eu apresento aqui as nossas referências E agradeço a atenção